Golpe do falso encontro, homem elevado para cativeiro e ameaçado de morte. Acho que duas pessoas na região ali de Barueri, teve um cara que foi torturado. E vamos ver a Maria Paula, depois a Sandra Redivo, ao vivo com o delegado. Põe na tela, por gentileza, o Claudinho Gigante. Você viu aqui, desenrola aí do lençol aí. Desenrola do lençol aí. Você tem passagem criminal? Não. Pelas ruas de Barueri, na Grande São Paulo, policiais do 5º BAEP desconfiaram do motorista deste veículo e deram voz de parada. O condutor de 16 anos acelerou, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. O comparsa dele conseguiu escapar. Aqui na delegacia, o adolescente confessou que fazia parte de uma quadrilha Pix e que o carro era de uma vítima que ainda estava em cárcere. Disse ainda que recebeu R$ 150 por dia para dar banho e levar marmita para a vítima. O adolescente indicou o local do cativeiro no Morro do Socó, comunidade que faz divisa entre os municípios de Barueri e Osasco. Em silêncio, a polícia civil entrou na casa e foi vistoriando cômodo por cômodo. De cara, dá para perceber a bagunça e a sujeira no local. De repente, um homem deitado em um sofá, debaixo de uma coberta. Era um dos sequestradores, que estava atirando um cochilo. Ô, Dio, desenrola aí do... É civil aqui, desenrola aí do lençol aí. Desenrola do lençol aí. Você tem passagem criminal? Não. A vítima da Tener era um professor de educação física que tinha marcado o encontro com uma mulher aqui em Osasco, por meio de um aplicativo de namoro. O professor foi colocado dentro do próprio carro e levado para o cativeiro. Foram dois dias sendo torturado fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Foram tantas lesões pelo corpo que o professor teve que ser hospitalizado logo depois de ser resgatado pela polícia. Durante o período que ficou no cativeiro, os bandidos fizeram duas transferências via PIX, de mil reais cada uma. Enquanto o BAEP levava o professor para o hospital, outra vítima da quadrilha foi localizada pela polícia rodoviária no Rodoanel. Era um médico cubano que foi encaminhado para a mesma delegacia. Duas vítimas na mesma região. A região do doutor Andréas, que falou com a gente essa semana sobre um golpe em banco, não é verdade? Aí na região de Barueri. Podem até perguntar para ele se tem mais algum desdobramento, aquele ataque a bancos aí em Barueri. Acho que promovido, não sei se por um casal. Mas vamos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos conversar no começo, né, Sandra Redivo? E vamos perguntar sobre esses sequestros PIX aí. O doutor Andréas, que parece um ator lá de Hollywood, do que um delegado, mas dizem que é um delegado de extrema competência. Pois não, Sandra Redivo? Sim, Datena, o caso está aqui com o doutor Andréas. Duas vítimas estavam no mesmo cativeiro, um professor de educação física e um médico, Datena. Os dois foram colocados no mesmo cativeiro pela mesma organização criminosa, que foi aí descoberta pela equipe do doutor Andréas. Agora, doutor, conta para a gente. Vocês chegaram nesses sequestradores e eles ficaram sabendo que vocês estavam atrás? Eles acabaram soltando essas vítimas, doutor. Como é que foi? Conta para a gente. Exato, né, quando o adolescente foi apreendido, provavelmente essa informação acabou vazando aí para os outros autores e eles acabaram liberando as vítimas que estavam ainda em poder deles. Agora, essas duas vítimas vocês encontraram, cada uma para um lado, já aqui na cidade de Barueri, eles estavam na rua, cada uma para um lado e um deles estava muito machucado. O professor, eles bateram nas vítimas, doutor? Exato, uma das vítimas, o professor de educação física estava machucado porque na hora do arrebatamento ele entregou o veículo, mas ele não queria ir junto com os sequestradores. E nesse momento, os sequestradores, para forçar a ida dele, acabaram lesionando ele no rosto, em diversas partes aí. Agora, doutor, os dois perderam dinheiro. Eu conversei com um médico, né, que foi solto, ele disse que perdeu 21 mil reais, até agora, pelas contas dele. E o professor de educação física, por volta de 4 mil reais. Todos transferências, doutor? Parece que houve transferências e houve saque também, né. Os sequestradores, os autores, eles foram tão arrojados que chegaram a levar o médico em uma das agências aí bancárias para fazer o saque do dinheiro. Agora, doutor, o médico falou para a gente, quando ele chegou lá, o professor de educação física já estava no cativeiro. Por que eles ficaram tanto tempo, doutor, com as vítimas? Dois dias, praticamente? Eles ficaram esse tempo para conseguir fazer as movimentações, porque nem sempre a pessoa tem o dinheiro disponível na conta. Então, eles precisam fazer ou o empréstimo, ou baixar uma aplicação, alguma coisa para ter o dinheiro disponível na conta e fazer as transferências. Doutor, muito obrigada. Datena, as duas vítimas estão aqui na delegacia, prestando depoimento novamente. O professor de educação física bastante machucado, o médico conversou com a gente, eles estão bastante abalados. Mas agora, eles estão bem, Datena. Quatro pessoas aqui na delegacia também. Três maiores que foram presos e um menor que foi apreendido que também está aqui, Datena. Não sei se o delegado partilha da minha ideia. Eu já cansei de falar. Não é época de você fazer encontro às cegas. É um golpe de Pix atrás do outro. 90% dos golpes são esse golpe do amor, ou o Brad Picks, ou o que você possa chamar. Para que você vai procurar encontrar as cegas com alguém numa situação como essa, em que quase que 90% dos golpes são de golpes do amor ou dos golpes de Pix? E teve um cara que até falou, eu repito aqui, falou para o doutor Paulinho Pius, que hoje eu dirijo o DOPE. Eu vou encontrar com essas mulheres, de repente, se eu for sequestrado, eu sei que vocês vão me soltar. Não é bem assim. Então, é o caso em que as vítimas têm provocado muito esse golpe. É claro que o bandido é o principal culpado. Mas tem muita gente que sabe que tem uma chance grande de cair no golpe e continua insistindo, não é isso? Apesar da polícia falar, apesar da gente falar, não caia dessa. Eu não sei se o delegado compartilha dessa ideia. Hein, o Sander Redivo? Doutor, o Datena estava comentando aqui agora com a gente que a vítima, ela acaba, de certa forma, facilitando um pouco esse tipo de golpe, haja vista que ela procura a internet, entra nos aplicativos e marca encontro, mesmo com todos os avisos que as pessoas dão. Claro que a gente não quer culpar a vítima, mas, inevitavelmente, doutor, ela tem uma certa parcela de culpa nessa situação? É, a vítima tem que tomar cuidado com as pessoas com quem ela marca encontro, os lugares onde ela marca o encontro, procurar evitar o lugar ermo, o lugar que não conhece. Realmente, essa é uma atitude que a vítima tem que ter para evitar esse tipo de golpe, né? Ajuda-se a ela conseguir tomar esse tipo de precaução. Tá certo. Pois é, Datena, doutor, a gente estava comentando antes aqui, realmente, não querendo culpar a vítima, mas se ela puder tomar cuidado na hora desses encontros e, principalmente, o local onde vai marcar. É, só isso. Tem que ter cuidado, não é?